Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma e a letra de hoje é Desligue o céu e olhe o céu Há tantas coisas bonitas ao nosso redor para ver como amanhecer ou anoitecer, por exemplo só que as pessoas estão deixando bastante isso de lado por ficarem mexendo em seus celulares eles se desconectaram do mundo real para ficarem vibrados no mundo virtual e isso não é legal não o tempo todo como muitos fazem Refrão Desligue o céu e olhe o céu tanta coisa mágica para se ver por aí e você o tempo todo com a cara nesse celular para um pouquinho para pensar, vai? Desligue o céu e olhe o céu O mundo real é tão lindo de se admirar não há como não se encantar e não se apaixonar pela lua, pelas estrelas, pela natureza mexer no celular é legal e tal mas não o tempo todo, né? Fim do refrão Antigamente, ninguém tinha celular e todo mundo se divertia com outras coisas conversavam mais pessoalmente e não virtualmente as crianças ficavam até tarde na rua brincando de uns anos para cá os pequenos só querem jogar, jogar e jogar mas no celular e não há nenhum problema nisso quando não há excesso aprendam a se desconectar por algumas horas do dia todo dia e comecem a se conectar com a natureza com o sol, com o mar e com toda essa magia Desligue o céu e olhe o céu Desligue o céu e olhe o céu Verão que não irão se arrepender Repete o refrão três vezes Desligue o céu e olhe o céu Tanta coisa mágica para se ver por aí e você o tempo todo com a cara nesse celular Para um pouquinho para pensar, vai Desligue o céu e olhe o céu O mundo real é tão lindo de se admirar Não há como não se encantar e não se apaixonar pela lua, pelas estrelas, pela natureza Mexer no celular é legal e tal Mas não o tempo todo, né? Fim do refrão E oito vezes Desligue o céu e olhe o céu Fim Essa letra foi feita no dia 21 de dezembro de 2019 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo Sempre na madrugada de domingo para segunda Desligue o céu e olhe o céu E vejo vocês semana que vem Até lá!